Se eu te perguntasse qual é o símbolo do cristianismo, o que você diria? O que você diria? 90% das pessoas aqui, ou talvez 99, vão dizer que é a cruz. Nem sempre foi assim. A cruz era o símbolo da humilhação. As pessoas quando estavam na cruz significava, esse bandido aí crucificado é o pior de todos. A cruz era para o impostor, para o traidor do governo, para o ladrão mais abominável. Só que depois que Cristo foi levado à cruz, a cruz passou a ser símbolo de vitória. A cruz passou a ser símbolo de vida eterna, de paz, de recomeço. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Galatas 2.20 O Filho de Deus me amou e se entregou a um reconhecimento de que a morte de Jesus importa. Se ele se entregou por mim, e Paulo está valorizando isso, tem valor a morte de Jesus. A pergunta de hoje é essa. Por que tem valor? Por que Jesus morreu? Muita gente está na igreja e acha legal. Ah, ele morreu na cruz, ele ficou ensanguentado. Ah, ele ficou com cara de ferido, de machucado. Você acha que Jesus foi para a cruz para ficar com cara de coitado? Você acha que Jesus foi para a cruz só para você ficar com um quadro de alguém sofridinho? Você precisa entender o Evangelho, como ele é. Jesus morreu por nós, e o que isso quer dizer? Por que ele teve que morrer? Para entender isso, você precisa entender que você não é um acidente. Você é um projeto de Deus. E se Deus te projetou, Deus tem expectativas sobre a sua vida. E se Deus tem expectativas sobre a sua vida, se Ele te planejou, Ele quer algo bom com você. E se você andar com Ele, você vai viver algo bom com Ele. E você vai ter relevância, vai ter valor, você vai ter significado. As pessoas vão saber o seu nome e o seu coração. A grandeza de Deus na sua vida será vista. Só tem um problema nesse negócio todo. Só tem uma coisa que atrapalha esse projeto bonito acontecer. Sabe o que é? É uma palavrinha chamada pecado. Pecado. Pecado é tudo que a gente faz que te tira do alvo que Deus determinou. Pecado é tudo que você faz que te tira do projeto de Deus. Pecado é tudo que você faz que envergonha o nome do Senhor. Pecado é tudo que você faz que traz consequências ruins para a sua vida, para a vida de quem te cerca. E para a sua relação com o próprio Deus. Nós não gostamos muito de falar desse negócio de pecado. Nós não gostamos muito de falar, eu sou pecador, eu sou errado. Nós temos uma mania de relativizar o pecado. Por exemplo, a gente olha para uma torta de maçã gostosa e fala assim, essa torta de maçã é um pecado. É ou não é? Em outras palavras, essa torta de maçã é irresistível. Olha o conceito que ficou, pecado é irresistível. Nossa, essa torta de maçã é um pecado. Ela é deliciosa. O conceito é o pecado é delicioso. Então a gente já começa a formatar a nossa mentalidade para não colocar muito peso sobre a palavra pecado. O pecado já começa a ser uma coisa mais leve. Quando as pessoas que tentam relativizar o pecado, dizendo assim, ah, é, é, eu tenho assim, um pecadinho, um pecado, ah, bobagem. Então, o meu pecado é bobagem, o do outro é terrível. O meu pecado é tranquilo. Algumas pessoas dizem assim, olha, o cara falou para mim uma vez, falou, pastor, olha só, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não faço mal para ninguém, meu problema é mulher. Falei, ah, meu problema é mulher. É, é, é só isso. Eu falei, ah, então é só isso. Então, os seus filhos, dos relacionamentos rompidos que você tem, o que eles estão vivendo, o que eles sentiram, os sentimentos deles, você tem domínio sobre tudo isso? As mulheres que você teve, todas foram traídas. Você acha que é tranquilo, então, isso aí? Você acha que está bonito o lance? Está tranquilo. É só isso. Gente, olha só, não estou aqui para acusar ninguém não, porque eu também sou pecador. Agora, somos pecadores, e por isso agora vamos dizer que pecado é tranquilo? Que pecado é tranquilo? É, 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 mamata? Que a gente resolve fácil, não. Nós precisamos enfrentar o pecado, porque ele nos afasta de um propósito bom de Deus. Quando o pecado é tratado pelo Espírito de Deus, o perdão vem, a gente recomeça certo, e vive uma vida linda, em nome de Jesus, amém? Ninguém tem que viver preso no pecado, não. O pecado já foi, uma nova vida chegou, agora, ignorar o pecado, minimizar o pecado, não ajuda ninguém a tratar as consequências terríveis do pecado. Concordam comigo? Amém? Gente, você vê que esse negócio de pecado já vem com a gente, não é? Criança pequenininha, já é egoísta, já faz pirraça, já te faz passar vergonha, já deita no chão, no meio do shopping, bate com a mão no chão, grita, quem olha, fala o que da mãe? Aí, ó, não sabe educar, não é isso que falam? Quando você passa, se você não tem filho, você passa, aí, ó, não sabe educar, até você ter filho. Aí, quando você tem filho, você para com a palhaçada de julgar os outros, não é? Até você ter filho, enquanto você não tem filho, você é o melhor pedagogo do mundo, você critica todo mundo. Gente, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O Papa Francisco pecou. O pastor Billy Graham, maior evangelista do século XX, pecou. O melhor líder cristão do mundo, pecou. Todos pecaram. Agora, quer ver uma frase tremenda? eu não me arrependo de nada que eu fiz. Já ouviu essa frase? Já ouviu? Essa frase, ela no grego, tem um paralelo no grego, chama-se jumentice. porque uma pessoa falar que ela não se arrepende de nada que fez, pela madrugada, gente, é muita arrogância, é muita arrogância. pastor, meu marido aqui do lado falou isso ontem para mim. Irmã, finge que não está entendendo. Finge que tu não compreendeu que o Espírito Santo já está falando com ele. Fica tranquila, faz carinho nele. Faz um leve, um leve toque assim para ele se sentir confortável, porque ele está querendo correr já. Gente, nunca fiz nada que eu me arrependesse. Pelo amor de Deus. Gente, você pega o seu carro aqui na hora do rush, vai daqui para você na cidade, já dá para se arrependendo das dez coisas que você pensa. Daqui até o centro dá para se arrependendo umas dez vezes, que dez vezes quando o cara dá aquela fechada o outro vem assim. Já vem o sentimento ruim? Sim ou não? Misericórdia? Mas não. Ah não, eu não me arrependo de nada. Mas alguns dizem assim, olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu também não sou tão mal assim. Ninguém está dizendo se você é mais mal ou menos mal que o outro. A questão não é comparativa, a questão é você. A questão é você saber que você tem pecado e o pecado ele é um obstáculo à sua relação com Deus e o plano de Deus na sua vida não se instala. Por quê? Porque tem um bug no sistema e o bug é o pecado. Então você não consegue produzir o que tem que produzir. Você não consegue viver o que tem que viver. Falar o que tem que falar. Por quê? Porque tem um vírus no sistema que é o pecado, então o sistema operacional de Deus que é ser colocado na sua vida, ele fica prejudicado. Eu dei um exemplo no primeiro culto que não está no meu texto ali, mas foi de Deus esse exemplo. Pensa comigo, um jogador de futebol. Ele vai jogar domingo que vem. Aí durante a semana ele tem um estiramento muscular, ele tem um rompimento de ligamento, ele tem uma contratura, ele tem a quebra de um osso. Ele vai jogar? Não vai. Não vai porque uma lesão interrompe o jogador de jogar o jogo. com a gente é igualzinho. A nossa lesão, a nossa contratura, o nosso estiramento, o nosso rompimento é o pecado que impede o jogador nós de jogar o jogo. O técnico quer que a gente vença, tenha vitória e o técnico é o Espírito Santo de Deus. Aí Deus coloca todas as ferramentas para você prevalecer, ser vencedor. Aí vem a lesão, o pecado que vai tirando o teu foco, vai tirando a tua percepção de como agir, onde agir e quando agir. Vamos de novo? Onde agir, quando agir, com quem agir. queridos, é por causa disso que nós temos que saber por que Jesus morreu. Por causa do tal do pecado. Porque o primeiro motivo pelo qual Jesus morreu na cruz é para livrar você das consequências do pecado. Você é pecador. Todos pecaram. Só que em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Regra de Deus, definição de Deus. O pecado produz morte. Morte espiritual, mas antes da morte espiritual, mortes relacionais, mortes de identidade, mortes de comportamento, mortes financeiras, mortes existenciais. Como assim, pastor? Simples. Todo pecado teu vai matar alguma coisa. Você pecou, mata a confiança que alguém tinha em você, porque você mentiu hoje, ele não acredita em você nunca mais. Sim ou não? Morre um casamento. Um cara aprontava com a garota, aprontava com a garota, todo arrogantezão. um belo dia, ele foi lá, falou, vamos separar, vamos divorciar. Moça bonita, gente boa, bacana, minha ovelha. Aí um belo dia, um belo dia, eles foram no cartório, hoje é fácil, entra no cartório, já sai divorciado em cinco minutos. Os dois de cabeça quente, sabe aquela discussão, discutir hoje de manhã, de tarde, vão no cartório? Foram lá divorciar. Aí o cara me liga, pastor, pastor, meu Deus, papapá. Aí eu falei, vamos tentar ver o que a gente faz, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma anulação. Então, vou falar com ela, fui falar com ela, falou, não, pastor, não. Ele falou um monte de porcaria para mim a vida inteira, e eu segurando as pontas, agora estou divorciada. agora não vou voltar atrás não. E eu falei, falei, adiantou? Não. Uma hora, ela não aguentou mais, e infelizmente, um casamento acabou. Queridos, quais são as consequências do pecado sobre nós? Primeiro, contaminação. Você fica contaminado, o pecado te deixa num estado que não é o teu estado normal. Você vai no hospital, eles fazem de tudo para não ter o quê? Contaminação. Hoje, o pecado está contaminando a gente, mas não é por fora, é por dentro. E por dentro é muito pior, que você não está vendo o quanto ele está corroendo você. É um câncer que está se expandindo, e você está jogando bola, está surfando, pá, está comendo comida boa, e tal, e você não está nem notando. um belo dia, o câncer avisa assim, estou aqui. Aí você vai lá fazer um exame, quando vai fazer um exame, ele está enorme, ele dominou tudo. Por quê? Porque a gente não teve a sensibilidade de perceber num exame com antecedência, que existia um mal dentro da gente. Gente, contaminação. Uma outra coisa que acontece com a gente é a dominação. O diabo vai dominando. O diabo, ele vai começando a criar em você uma fortaleza. O que é fortaleza? Uma área pecaminosa, que você não mexe na sua vida, hoje o diabo vem e bota assim um aramezinho em volta. aí você continua no pecado naquela área. O resto está bonitinho, mas naquela área você não faz coisa boa. Aí o diabo vem e bota um murinho de plaquinha de cimento. Aí você continua pecando. O diabo vem, bota um murinho de tijolo. Aí você continua pecando. Aquela área, aquela área, aquela que você falou, não é só isso que é meu pecado. Aí o diabo vem, manda vir as betoneiras, meu irmão, cava uns buracos enormes, bota umas vigas de ferro, assim, e derrama concreto dessa largura e tudo. Meu irmão, para derrubar isso depois é difícil. Pastor, dá um exemplo simples. Exemplo simples. Você fala mal de uma pessoa. Aí quem ouve, ah, é mesmo. Aí você acha legal que você contou alguma coisa de alguém ou inventou ou fofocou e você fala para a pessoa e o outro gosta de ouvir. Aí você fala para o outro também. Daqui a pouco você vira uma boca do inferno. Daqui a pouco já tem gente que te procura para ouvir maldade. Porque sabe que você é o fofoqueiro de plantão. Tem gente que já começa a marcar contigo, pô, vamos tomar um café e botar as fofocas em dia. Só nós dois, fulano. Não, eu, você e o diabo. Nós três, pago o dele que eu pago o teu. Sim ou não? Vira uma área, uma fortaleza. O espírito crítico. Ah, porque a igreja, ah, porque a igreja, tá, o que você faz na igreja? Ah, não faz nada, só critica. Pega a sua crítica, engole. Agora, o dia que você arregaçar a manga, botar a mão para trabalhar, você pode criticar porque você está dentro. Sim ou não, gente? É a mesma coisa que eu criticar você na sua casa, pô, na sua casa, pô, te ajudei em alguma coisa? Não, então eu vou tomar banho. Vai arrumar o que fazer. não quero te ajudar e fico criticando a sua forma de viver? Pelo amor de Deus, quantas pessoas, é uma fortaleza o espírito crítico, critica todo mundo, eles querem se sentir os melhores do mundo, sabe o nome disso? Baixa autoestima. Gente que critica todo mundo tem baixa autoestima, tem que menosprezar os outros para dizer que é melhor com os outros. Isso é baixa autoestima, isso, eu preciso mostrar que eu sou diferente, a gente mostra que é diferente sendo generoso, perdoando, minimizando a crítica sobre os outros e falando, estou aqui irmão, se você precisar de alguma coisa, isso é que é bonito, não é crítica não, crítica é mole, é fácil, qualquer Zé Ruela critica, meu Deus do céu, Fortaleza, agora, eu tenho um negocinho que eu adoro uma cervejinha, eu estou tomando todo dia, mas é só uma cervejinha, eu vou provar maconha, falou que é legal, vai parar na maconha? Vai? Amanhã é cocaína, isso vira uma fortaleza, lá na nossa comunidade terapêutica, tem um monte de gente lá que começou com a bebida, foi para maconha, a maconha não vicia, não vicia, vai lá perguntar para quem era viciado, agora, se o seu professor maconheiro te ensinou que maconha não vicia, você vai acreditar nele? Vai lá na comunidade terapêutica lá em Itaboraí, vai lá, você vai ouvir eles falando, passou vicia assim, comecei a roubar por causa da maconha, depois foi para cocaína e virou o que? Uma fortaleza, deixa eu te falar uma coisa, limpe o pecado da sua vida enquanto não é uma fortaleza, porque a fortaleza é mais difícil de ser derrubada, meus amados, pensemos com sabedoria, tem alguma coisa que está virando uma fortaleza para a gente? Algumas pessoas é pornografia, não consegue ficar um dia sem pornografia, e não é só homem não, não é só os homens, só os homens não, mulher, homem, tudo, é gente, nós precisamos saber que o pecado impede o romper da fé em nós, impede a presença de Deus em nós, a paz em nós, nós temos que vencer esse negócio chamado pecado, tão pouco pregado nos púlpitos que se dizem cristãos, meus amados, João 8,34 diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, quem vive pecando é escravo do pecado, a terceira coisa que acontece com a gente é a punição, é outra consequência do pecado, porque todo pecado tem punição, não é só o pecado de assassinato, de roubo, de banco, que tem punição, não, todo pecado tem punição e a gente acaba sendo penalizado pelo pecado, as consequências do pecado são terríveis, uma outra coisa que acontece com o pecado, é outra influência do pecado é a separação, a gente começa a ficar separado de Deus e das pessoas, tem marido que por causa de pecado, ele se afastou da esposa, eles não conversam mais, eles não dialogam mais, então, quando eu resolver meu pecado, eu me aproximo dela de novo, mas eles estão ficando distante um do outro, aquele pecado está gerando um rumo de discórdia, de divórcio, e eles vão pagar um preço e os filhos também, queridos irmãos, quantas vezes você cometeu um pecado e você não quis nem ler Bíblia e nem orar naquele dia de vergonha de Deus, você foi tão duro com alguém, ou quem sabe você foi para um motel com alguém, ou quem sabe você passou da dose na hora que você estava lá numa festa e você bebeu e você falou o que não devia falar, e quem sabe você não revelou um segredo do seu melhor amigo para um monte de gente na mesa porque você tomou umas e outras e você contou uma história lá na mesa que era um segredo do seu melhor amigo acontece ou não acontece aí quando se dá conta já falou a besteira sim ou não e aí a gente se separa de Deus e das pessoas gente o pecado traz muitas consequências e o pior de tudo é que o pecado traz a consequência fatal da morte e morte eterna por isso Jesus morreu na cruz para ele pagar o preço do pecado para dizer ó eu vou pagar a conta porque o salário do pecado é a morte você não tem como pagar o salário da morte o preço da morte mas eu que não tenho pecado vou morrer no seu lugar vou receber não só a cruz vou receber a iniquidade da humanidade sobre mim foi isso que aconteceu no calvário todos os pecados que você praticou e ainda vai praticar caíram sobre Cristo e Deus absolveu aqueles que receberam a Cristo porque Cristo é o seu salvo conduto para o pecado segundo lugar você sabe porque Jesus morreu na cruz para mostrar o amor dele por você sim João 3 16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo amou branco sim ou não amou negro amou mameluco amou japonês amou venezuelano amou cubano amou palestino amou judeu então por que que a gente está querendo separar as pessoas então por que que uma rede de de loja falou que só vai contratar agora negro não tem branco pobre não me deu vontade de chorar quando eu vi isso porque tem branco pobre também e a gente está começando a separar as pessoas não pela necessidade e nem pelo valor de suas vidas mas pela maldita tendência de olhar a cor da pele isso é muito triste é isso que essa imprensa do mal está fazendo separando as pessoas aqui na igreja a gente ajuda branco negro nordestino solista venezuelano cubano o que for precisa a gente vai ajudar porque a igreja não vai seguir as bandeiras dos malditos que não fazem nada por ninguém só discursinho de ódio para separar a gente nós somos brasileiros nós somos uma nação só nós vamos vencer juntos em 31 de julho de 1941 no bloco 14 do campo de Alchevitz as cinetas as sirenes tocaram porque um prisioneiro do campo de concentração conseguiu fugir a penalidade foi porque um fugiu dez vão morrer começaram a falar os nomes daqueles que morreriam e finalmente citaram o nome de um homem chamado Francis Gavinitech Gavinitech acho que é isso quando chamaram o Francis Gavinitech ele disse mas eu nunca mais vou ver minha mulher nunca mais vou ver meus filhos eu não queria morrer então um padre católico chamado Maximilian Kopp disse assim olha eu não tenho mulher e filhos eu morro no lugar dele e os nazistas aceitaram aceitaram e aí dez pessoas foram trancadas lá num quarto lá pra morrer lá sem comida quinze dias depois ninguém tinha morrido e aí vendo o quadro os nazistas foram lá e injetaram uma injeção letal e mataram aquelas dez pessoas o que aconteceu aqui substituição alguém morreu por outra pessoa pois Cristo fez exatamente isso por nós nós por causa do pecado estávamos afastados de Deus e morreríamos afastados de Deus quem morre afastado de Deus morre pra ficar afastado de Deus quem não tem vida eterna vai continuar sem vida eterna então Jesus vem e fala eu te substituo eu morro no teu lugar e agora você pode voltar a convivência com o pai você pode voltar a convivência com Deus porque eu morri no seu lugar foi substituição ele te substituiu ele carregou o peso de todos os pecados da humanidade a intensa dor sofrida por Jesus nem se compara a dor espiritual que ele sentiu Isaías 53 6 diz todos nós nos desviamos cada qual voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós sim Jesus te amava e ele foi para a cruz por amor a você por amor a quem tinha vivido por amor a quem estava vivendo e por amor a você que viveria depois a morte dele é amor uma vez dois meninos se conheceram na escola e eles começaram a conviver muito se tornaram os melhores amiguinhos passaram pela escola fundamental ensino médio juntos entraram na faculdade juntos juntos mas aí quando chegou na faculdade um prosseguiu e o outro abandonou os estudos aquele que prosseguiu se tornou juiz um belo dia ele estava lá na corte para julgar um caso e quem entra para ser julgado um criminoso quem era seu melhor amigo ele estava com a roupa de juiz viu seu melhor amigo ouviu as partes a defesa e a promotoria e finalmente ele como juiz aplicou uma pesada multa ao seu amigo o seu amigo foi condenado a pagar um valor muito grande mas algo incrível aconteceu o juiz encerrou a sessão tirou a roupa de juiz desceu foi até o amigo puxou um cheque do bolso preencheu o valor da multa por completo e entregou na mão do seu amigo o que Jesus fez por você foi muito mais forte tinha um julgamento determinado para você porque o salário do pecado é a morte as consequências do pecado são terríveis mas Jesus disse assim ei eu te dou o cheque para pagar a conta eu eu banco a conta se você me receber eu vou te livrar das influências do pecado e eu vou demonstrar todo o meu amor pela sua vida em terceiro e último lugar porque que Jesus morreu na cruz para nos libertar não só tirar as consequências do pecado nos libertar do pecado para que a gente tenha a vida eterna pastor como que é isso queridos a cruz tem o poder de mudar uma vida quando você passa pela cruz você chega diante da cruz uma pessoa você atravessa a cruz você é outra pessoa a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando eu passo pela cruz de Cristo minhas convicções são outras meus pensamentos são outros meus princípios são outros minha fé é outra minha esperança é outra meus alvos são outros o meu Deus é o Deus verdadeiro você precisa passar pela cruz ah pastor mas transforma mesmo o evangelho basta você um dia iria visitar a nossa comunidade terapêutica vai lá você vai ver o cara que era assassino obedecendo regra hora de comer hora de trabalhar hora de arrumar o quarto hora de limpar isso hora de cuidar da horta hora de ler bíblia hoje eu não vou ler bíblia vai ler bíblia agora e eles obedecem eles estão me ouvindo agora o evangelho transformando a vida deles estão lá me ouvindo agora estão lá sentados lá me ouvindo o evangelho pegando homens que estavam na rua na droga e falando vocês vão ser pastores vocês vão ser missionários vocês vão ser empresários bem sucedidos para tirar outros da droga vocês serão homens campeões vencedores suas famílias vão receber de volta homens transformados pelo poder do evangelho eles estão lá me ouvindo agora 50 homens na nossa comunidade terapêutica vai lá que você vai ver o que o evangelho faz queridos João escreve que o sangue nos purifica do pecado Deus em Cristo nos reconcilia com Deus e a melhor forma de retratar isso a história mais fantástica já contada para mim é a história do filho pródigo é quando Jesus conta que um jovem disse pai me dá minha parte da herança porque eu quero viver a vida e ele vai embora e leva o dinheiro do pai e ele começa a viver do jeito que ele quer e ele mete bronca cervejada mulherada droga curtição orgia ele é o campeão de audiência só que o dinheiro acabou e quando o dinheiro acabou os amigos também acabaram a ilusão do pecado sumiu a realidade agora é que ele trabalha cuidando de porcos ele vive numa situação miserável ele perde cinco quilos em uma semana ele começa a emagrecer ele já não tem dinheiro para comprar sabonete ele agora é fedido começa a aparecer no corpo dele umas feridas porque ele está se alimentando muito mal ele dorme num lugar frio e ele já está achando que é uma tuberculose que chegou é nessa hora que a ficha caiu ele falou o meu pecado me levou para isso mas quem trabalha com meu pai tem comida tem cama tem dignidade ele volta mas o lindo da história é que quando ele estava chegando na estrada que leva para casa para a fazenda do pai o pai está na janela e aquele menino que está agora magro 10, 15 quilos mais magro abatido o cabelo sem cortar a aparência estragada o pai de longe reconhece e vai em direção a ele ei eu não sei como que você está eu não sei como que você chegou aqui mas o pai te reconhece ele te reconhece e o pai corre e vai até o filho hoje Deus está correndo até você e dizendo e aí ele está chegando olho no olho e dizendo e aí valeu a pena morrer na cruz por você ou não mandar meu filho morrer por você na cruz valeu a pena ou não vai tomar posse da cruz ou não vai viver evangelho do jeito que evangelho é evangelho de cruz ou não hoje ele quer te abraçar e recomeçar a tua história o que você está ou não ou não vai ter ou não vai ter ou não Legenda Adriana Zanotto